Perimetral Podcast começando hoje numa proposta um pouquinho diferente, tá? A gente puxa, a gente rouba, respeitosamente, claro, integrantes de outros dois podcasts aqui da firma, o Zona Eleitoral e o Conversa de Gabinete, pra falar sobre esses últimos dias antes do primeiro turno da eleição. Quem será o novo prefeito ou a nova prefeita da nossa capital? Perimetral, sempre com a parceria de Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução pro teu negócio, a produção desse episódio é da Rafaela Kinevitz, o Leandro Carvalho e a Ana Ruffi tocam a operação de áudio e vídeo aqui comigo, como sempre, Juliana Bublitz, oi Ju. Oi, PG, oi pra todo mundo, é um prazer estar aqui, ainda mais discutindo um tema tão palpitante pra nossa Porto Alegre e com esses dois convidados de luxo, né, PG? Perimetral recebe hoje Kelly Matos, jornalista, minha colega de Timeline Gaúcha Mais na Rádio Gaúcha, que é integrante do Zona Eleitoral. Kelly, obrigado. Obrigada, gente, eu que agradeço o convite, estou entre amigos, né? É verdade, o Fábio Schaffner também, nosso amigo, também integrante de outro podcast aqui da empresa, o Conversa de Gabinete, um dos grandes repórteres de política aqui do Rio Grande do Sul. Fábio, obrigado mais uma vez pela participação no Perimetral. Eu que agradeço, uma honra estar aqui debatendo um assunto desses, né, tão quente. Não, e vocês vejam que a gente chamou os melhores, né? Exato. E como eu e o PG também boiando aí no assunto. Não nos contentamos com menos. O Fábio é meu professor, porque a gente, quando eu fui pra Brasília em 2011, o Fábio já era um experiente repórter e com muita cancha. Na Sucursal de Brasília. Isso, na Sucursal de Brasília. E eu cheguei assim, sem saber, olha, eu seria gentil comigo se eu dissesse que eu sabia alguma coisa. E o Fábio me pegou pela mão. Rádio, eu acho que eu dominava até, mas pra zero hora, o Fábio me pegou pela mão. A gente fazia as matérias juntos e eu aprendi muito. Aprendo ainda, né, com o Fábio Schaffner. Agora a gente faz coraçõezinhos. Primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, vocês acham que deu uma embolada nesses últimos dias? Porque havia ali uma possibilidade que as pesquisas aumentavam de Sebastião Belo, apontavam, perdão, vencer no primeiro turno. Com essas chuvas que ocorreram agora, tem uma pesquisa Atlas aí mostrando que Maria do Rosário pode ter começado a crescer, ainda que tardiamente, Melo talvez descendo. Vocês têm essa percepção, essa impressão de que a coisa pode estar mudando agora na reta final? Eu acho, PG, pelos dados que a gente tem, né, além dos dados de pesquisa que os leitores, os ouvintes já têm acesso das pesquisas registradas, a gente também, eu sei porque o Fábio trabalha assim, a gente conversa muito com as campanhas que fazem os seus levantamentos, os trackings, os questionamentos e fazem suas apurações. Então a gente troca muita figurinha, troca muita apura mesmo de fato. E já estava com uma embolada, digamos assim, porque a gente tinha visto um crescimento da terceira colocada, que é a deputada Juliana Brizola, e não que ela tivesse passado a segunda colocada, a Maria do Rosário. Mas o que a gente olha em pesquisa sempre é o movimento, para onde que está indo a curva, para onde que está apontando o gráfico. Com essa possibilidade de, a gente sabe que no Rio Grande do Sul é importante lembrar, né, a gente tem um histórico de reviravoltas, de surpresas, a ponto de o Edgar Preto quase ter passado o Eduardo Leite com dois mil votos. Dois mil votos. E em Porto Alegre ele ganhou, eu acho, né Kelly? Ganhou. O Edgar Preto naquela eleição para o governo do estado. Então assim, tem um dado, né, que isso que eu queria colocar, eu acho que já estava com essa embolada. Ganhou o Leite em Porto Alegre? Ah, desculpa. Não, que ganhou o Lula em Porto Alegre, né? Foi isso, né? O PT, isso que eu lembro. O PT, o Lula ganhou em Porto Alegre. Então já tinha esse dado, mas tinha pesquisas internas que apontavam a possibilidade de primeiro turno do Melo. O que tu perguntas, e é muito importante o elemento que tu traz, é a chuva. Na semana passada, eu não sei em que momento vocês estão ouvindo esse podcast, mas na semana que foi até o dia 26, 27 de setembro, nós tivemos chuvas em grande volume em Porto Alegre. O que que isso produziu? Alagamento. Não é inundação, nada parecido com o maio, mas alagamento. Então regiões da cidade alagaram, regiões que sofrem com alagamento inconsciente. E isso, de fato, é só olhar as redes sociais, se alastrou, pulverizou, esse assunto voltou à tona. Me parece que o tema enchente já tinha até ficado meio assim, né, de lado na campanha. Uma percepção, uma análise mínima. Tinha mesmo. Com o último debate isso ficou claro, né? Que ela ficou, não digo segundo plano, mas reduziu o espaço. A cidade ficou com pontos de alagamento. E isso fez, isso também, a gente conversando com pessoas integrantes das campanhas, com que essa possibilidade de primeiro turno, o Melo estava com um percentual X, ele perdesse votos ou intenção de voto, né? Porque a gente ainda está numa fase. E isso é dado do que os partidos, não é nem aquela ideia, os partidos ouviram levantar. Então, de fato, a tua percepção, né, Fábio, me parece estar correta, de que nós temos um cenário indefinido, embolado. É, o interessante, eu acho que o desgaste maior vem disso, é que não foi uma grande chuva, né? Choveu bastante, mas choveu, acho que teve um dia que choveu 63 milímetros. É, uma chuva normal para os padrões de primavera, de setembro, que é a temporada das chuvas aqui em Porto Alegre, nessa região, né? Então, o que assustou foi a forma como Porto Alegre, em alguns bairros, alagou muito rápido, com pouca chuva, né? A gente é acostumado a chuva de 100 milímetros aí, chuvarazes temporais, assim, e não foi para tudo isso. Então, trouxe a memória daquilo que muita gente já não queria mais lembrar, demonstrou, de certa forma, umas falhas estruturais da prefeitura ali, ou de manutenção, ou de limpeza da rede de drenagem, né? Dos canais de escoamento, e o prefeito foi para a rua rápido, né? Com capa de chuva, gravou vídeo, olha, pessoal, se acalmem, está chovendo muito, mas a gente está trabalhando, quer dizer, ele tentou ali um, aquele que a gente chama de redução de danos, né? Para sentir que aquilo ia bater contra ele, e bateu, né? Nos próximos dias, quase todos os candidatos fizeram vídeos, imagens, gravando em locais alagados, trazendo essa memória. E vocês falaram bem, a enchente foi um tema que a gente, desde o início da campanha, acreditava que ia dominar o debate, e ia ser uma fonte de desgaste muito grande de Melo. Só que o que aconteceu? Ele já começou a campanha com uma defesa prévia, sabendo que ia ser atacado, ele começou mostrando, olha, gente, choveu aqui, mas choveu em... alagou aqui, inundou aqui, né? Mas aí inundou em São Leopoldo, governado pelo PT, em Canoas, em São Leopoldo, em Eldorado, quer dizer, enchente não tem partido, né? Não tem governo, todo mundo destruiu de forma quase que equânime, assim. Então, ele foi muito eficaz, esses programas iniciais dele, ele não esperou ser atacado para se defender. Ele já começou a campanha se explicando, né? Mostrando que tinha obras que eram de responsabilidade federal, compartilhando culpas e responsabilidades, isso deu certo, porque até mesmo no PT houve algumas lideranças que, gente, chega, vamos parar de falar de enchente, porque já saturou, não deu certo, não desgastou o cara e a população meio que está cansando, nós temos que trocar de tema. E aí passou a trocar, passou para outros promessos, outros compromissos, outras propostas e, bom, quando isso volta e da forma que volta, né? De novo, a gente vendo aquela cena, porque o Guaíba não invadiu a cidade, né? Veio pelos bueiros, as bocas de lobo, né? Levantando e água como se fosse um chafarias, aquilo deixou muita gente assustada, mas talvez ninguém mais do que o próprio prefeito, né? Tá, agora, a gente está falando dessa pesquisa que embolou, né? Mas a campanha do Melo também tem mencionado uma outra pesquisa, que mostra ele já vitorioso no primeiro turno. Sim. Também para, acho que como também uma estratégia, inclusive, né? De fortalecimento da Covid. Da futura, essa pesquisa, né? É, e aí que tem uma pesquisa, porque as pesquisas divergentes, a gente leva isso a sério, não leva? Eu acho que isso tem, inclusive, os partidos estão um pouco receosos, pelo que a gente conversa, né? Porque cada pesquisa está apontando, né? A gente tem a Quest, tem Atlas, tem a Futura, que tu citou, Ju, e cada uma, e isso está deixando mesmo os partidos, né? Mais cautelosos, eu diria. Foi isso, eu ouvi de um assim, eu digo, tá, mas esse levantamento aponta primeiro turno, ou quase primeiro turno, né? Tinha um que se descontassem votos, os brancos, os nulos estavam em 47, era quase primeiro turno. Ele é, mas tu viu que a outra pesquisa aponta aquela ali, então ele disse, vamos esperar mais um pouquinho. E aí logo veio o enchente, né? A enchente não, desculpa, o alagamento, as chuvas, perdão. Então, eu acho que os próprios partidos estão, assim, com este pé atrás. Mas, também, das conversas que a gente tem, a impressão, colhendo e conversando, é que eles estão, eles, os dois primeiros colocados, que são o Sebastião Mello e a Maria do Rosário, os dois querem se enfrentar. Eles não querem, claro, a Maria do Rosário provavelmente não quer que a Juliana vá, porque significa que ela não vá. E ele, Mello, ou a campanha dele, quer que vá a Rosário. A questão, eu acho, só dessa pesquisa futura... Desculpa, porque as pesquisas mostram que a Juliana Brizola teria mais chances no evento do segundo turno com o Mello do que a Maria do Rosário. Teria chances, a Maria do Rosário não teria. É que a rejeição da Rosário é muito maior, né? Teve em 48, na última pesquisa a Quest chegou a 54%. É, subiu, né? É, o prefeito Mello também tem uma rejeição alta, forte, e a Juliana tem a de menor rejeição e é o sopro de novidade, vamos assim dizer, né? A Juliana. É, por mais que já tenha concorrido, a vice-prefeita e a prefeita também, tem a aliança também mais de centro, junto com o doutor Tiago Não Brasil, então a rejeição menor e, como a pesquisa mostra, é a que derrota a Mello no segundo turno. Mas só para não deixar passar, essa pesquisa da futura, embora mereça respeito, é pesquisa que desborda mais dos outros resultados, né? É um pouco fora das outras curvas, assim, né? Não mostra um crescimento tão grande de Juliana Brizola como as outras detectam, né? Porque curva é... É, tem que olhar o movimento. Pesquisa é a tendência, né? Exatamente, né? Viés de subida, viés de descida. Essa futura chegou aqui do nada, assim, tipo, não tinha outras pesquisas anteriores para a gente analisar e mostra um resultado meio estranho, assim, disparo, né? Do que a gente tem encontrado. As outras não só têm tendências, registram tendências, como estão mais parecidas com as pesquisas das próprias candidaturas, né? Os comitês têm pesquisas quantitativas e qualitativas, grupos focais que eles vão medindo. Agora, os trackings, já na última semana, né? Que aí, enfim, não tem essa modelagem de idade, renda, mais por consulta só mesmo, então é mais para pesquisa interna. Mas, é, exato, mas funciona mais e dá mais... São mais parecidas com as outras pesquisas, né? Essa é a mais diferente de todas. Então, nessa reta final, é bom ter um pouco mais de precaução. É no chão. É, como a Kelly falou, os próprios comitês. Os próprios comitês. Eles não tratam assim. Aí já foi mais confortável a situação do Melo. Exatamente. Não, isso é fato. Isso é dado, isso é... O próprio Melo, acho que num debate ele falou, né? No segundo turno nós vamos debater melhor, quer dizer, ele já admite a possibilidade Ainda que seja um ato falho, ele já reconhece. Eu sei de bastidor que eles, dos dois, que Melo e Rosário já falaram, não, vai ser nós, né? Os dois conversando assim, não, eu quero ir contigo, eu quero ir contigo, tipo assim, sabe? Não sei se nessas palavras que eles conversaram entre si, porque justamente isso, a Rosário por motivos óbvios, né? Porque se a Juliana for ela, ela não vai. E ele, porque ele entende, a campanha dele entende que é mais fácil. Isso eu estou colocando como percepção. Não estou dizendo que é, né, gente? Depois vocês fazem o corte lá e vão dizer, ah, aquele falou que é mais fácil. O que eles entendem é que seria mais fácil vencer a Maria do Rosário do que a Juliana, porque não se sabe, como se não tem o desgaste, né, de quem já tem uma trajetória mais, enfim, combativa, conhecida, enfim, ou de gestão mesmo, eles entendem que seria mais fácil de vencer ela do que a Maria do Rosário. E nessa pesquisa Quest, Quest, não, perdão, Atlas Intel, na simulação do segundo turno, fica 45 melo, 44 Rosário, ou seja, um empate técnico e, tipo, numa proximidade que nunca teve antes, né? Ah, mas é apertado. Exato. Não, não é, isso deixou o pessoal da Juliana, da Maria do Rosário, comitê petista, muito animado, né? Vocês sabem que o nosso Perimetral Podcast é um podcast que fala das coisas da cidade, né? E a gente, quando começou essa eleição, até o Fábio teve aqui, a gente falou que o tema principal seria a enchente e que a gente queria ver propostas, propostas claras, profundas, né? Propostas bem consolidadas. Passado esse período, a gente já está agora na boca do gol ali, vocês acham que os candidatos apresentaram propostas a contento? Essa é uma eleição que está discutindo mais propostas ou não? A qualidade, né? A qualidade das propostas. Para a enchente ou para tudo? Eu acho que para a enchente a gente está bem contemplado, porque, tipo, não tem como reinventar, né, a roda, ou seja, tem vários projetos já do PAC, né, estruturados, com fundo do governo do Estado, definido em parceria do governo do Estado com o governo federal, ou seja, inclusive o controle, a gerência, né, a gestão vai ser do governo do Estado, com investimentos, o Rio Grande do Sul foi único que teve todos os projetos contemplados, isso, óbvio, né, por causa da extensão da enchente, então, de certa forma, acho que já está bem encaminhada, assim, né, espera-se que saiam do papel, as obras e as de prevenção, de contenção e outros mecanismos, né, como aprimorar comunicação, defesa civil, sistemas de alerta, eu acho que está bem encaminhado, eu acho que tem vários temas que estiveram mais ausentes, acho que é mais eloquente a ausência de certos temas nessa eleição do que a própria enchente, porque a gente discutiu bastante privatização ou não do DEMAI, recriação do DEP, melhora das casas de bomba, gerador, todo mundo trouxe, inevitavelmente, né, todo mundo trouxe suas propostas sobre sistema de drenagem, proteção, a questão, para mim, são os outros temas, porque tirando a enchente, o déficit nas creches... Essa educação com o IDEB lá embaixo, a gente não vê uma solução que acho que foi o Pejic que falou isso, inovadora, assim, né, a gente sempre ouve a mesma... Não, eu vou zerar... É mais do mesmo. É, isso. Como as filas na saúde, foram os três temas que se falou, né, o resto, não vi muita coisa. Não, mas e também acho que, assim, com uma concretude, digamos, com raciocínio de início meio fim, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar uma solução. O PG até fez referência, ah, o Camosato, em dado momento, ele sugere a usina de negócio de lixo, né? Ele fala em incineração de lixo conforme gerar energia. Não sei se daria certo ou não, mas é uma proposta diferente. É, ainda assim, de uma maneira muito vaga, quase, mas é uma proposta diferente. não há dúvida. É, mas é esse caso da educação, eu tenho ficado muito, assim, a gente faz matéria sobre isso, né, a nota é muito baixa, é muito baixa. O governo do Estado, o Eduardo Leite, foi muito cobrado nisso também. Porque transporte público, educação, saúde, segurança, ainda são coisas que a gente chama de tripartite, né, que tem uma influência, uma responsabilidade do governo federal e estadual. Pô, mas transporte público é município puro, né? E as ideias... Mano do Rosário tem uma ideia que poderia ser pensada como a mais diferente. Ela falou praticamente a única que falou em transporte público, né? Que ela, mas é uma ideia também, de alguma maneira, não sei se vocês concordam, recauchutada do governo marquesã, ao qual o PT fez uma oposição bastante contundente. Ok, né, Fábio? A ideia é boa, não tô entrando no Mércio é boa ou ruim, agora, se a ideia é boa, não vamos olhar pra onde veio, né? Que seria a ideia de... Do fundo, né? Em vez de, exatamente, de pagar vale-transporte pros trabalhadores, as empresas entregariam o dinheiro pra um fundo e aí, segundo o Rosário, seria possível, inclusive, tarifa zero. O PSOL colocou isso como condição, né? Condição, é. Pra apoiar no fecho da chave. No início da campanha, lá, a deputada Luciana Jantes disse assim, gente, nós não podemos ir pra eleição sem uma novidade, entendeu? A gente não vai chegar lá e falar, ah, vamos melhorar a saúde, melhorar a educação, todo mundo fala sempre. Aí se chegou a essa ideia da tarifa zero. Há experiências no Brasil muito bem sucedidas de tarifa zero, pra cidades de médio porte, de 300... 400 mil habitantes, com incrementos, assim, incríveis, assustadores de tão bem, assim. Chegou a crescer 30% o faturamento de comércio, porque as pessoas, né, vão pro centro, gastam mais, as pessoas circulam até pra procurar emprego, as pessoas, né, têm um dinheirinho contado ali, estão sendo estudadas, mas a questão é migrar isso pra metrópolis, megalópolis, né? É, desafio. Exatamente, então, mas é uma proposta, tipo, inovadora. A única pessoa que falou algo diferente em relação a isso. Mas outras questões, tipo, segurança não foi um assunto, eu acho que o Estado tá bem com os índices de segurança, então foi um assunto que não pautou a campanha, mas a própria exaladoria da cidade, se a gente parar pra pensar, que era um cartão de visita do Sebastião Melo, do prefeito Sebastião Melo, no início do mandato, ele deu uma repaginada na cidade, se falou muito pouco na reta final, e é uma cidade que tá muito carente, né? A gente viu problemas aí com recolhimento de lixo. A gente falou pouco sobre isso. É, o talude aqui do... O lixo é um problema... Não, o dilúvio, né? O dilúvio com essa ciclovia, com o desmoronamento... Isso é um tema que a gente fica incomodado de não estar... Eu sou ciclista e eu não posso acreditar a que ponto chegou a ciclovia em Porto Alegre, né? E eu não vi nenhum candidato com uma proposta consistente falando disso. Exatamente. É um não assunto, não é prioridade. Claro, não vou eu dizer aqui, né, que isso tem que ser pensado além de... Não, uma mobilidade sim, Ju, tu tem razão, mobilidade tem que ser prioridade, né? Independentemente de ser, enfim, transporte público, bicicleta... E claro, aí bateram no melo e tal, porque desmoronou, mas que proposta que surgiu? Vocês sabem? Não tem. Quer dizer, não que a gente lembre assim, né? Se a gente não lembra é porque não foi um assunto que... É, aquelas coisas, né, que são muito genéricas, vamos ampliar mais a cicloviária de Porto Alegre, É, isso, isso. Aí tem uma candidata que fala sobre o... Como é que chama? Escola em tempo integral, e tudo. Claro que é muito legal e tal, mas... Então, vamos zerar a fila da saúde... Gente, olha, se até agora, nosso 2024, ninguém zerou a fila da saúde... Se fosse fácil, tinha pra vender a Amazon, não tem, entendeu? Porque tem demanda, tempo e solução diferente, inovadora. Porque a inovação tá justamente não na solução, que a gente sabe quais são, mas na maneira de fazer. Exato. É isso que me parece que... E de onde tirar o recurso pra isso, que é outro ponto. Os candidatos não tregaram isso em alto nível. Eu fico incomodada com isso também, porque eu acho que... É que também isso não dá voto, né? Mas a gente tem um pouco mais de transparência, de que não tem o recurso da forma como é posto hoje. E por tempo, Porto Alegre ficou com a imagem... Como é que chama isso, PG e Fábio, com... No cadinho? Pra pegar crédito e não conseguia, né? Sim, sim. Porque não pagava as coisas. Era uma má pagadora, né? Isso. É, basicamente, né? E aí, pra conseguir financiamento era difícil, era impossível. Acho que esse tipo de coisa... Mas explicar isso não dá voto, né? Acho que também falta um pouco disso, da gente entender que promessa e promessa e promessa, depois, pra realizar, não é execuível, não é factível. Mas, às vezes, essa dita falta de recursos é só desculpa, né? Também. Os candidatos falam aí, o DMAI teve lucro de 400 milhões. Bom, 400 milhões é muito dinheiro. Se fala, o próprio candidato Camosato fala, né? Ah, seriam necessários 4 bilhões pra universalizar o esgoto, né? Se tem lucro de 400 milhões por ano o DMAI, o DMAI não foi feito pra dar lucro, né? Os órgãos públicos são feitos pra... Claro, tem que ser bem geridos, não pode ser deficitários. Mas o lucro é pra ser reinvestido. Então, pô, em 10 anos dá pra... Se custa 4 bilhões e dá 400 milhões de lucro por ano, em 10 anos dá pra zerar essa conta. E o que a Kelly falou é importante, Porto Alegre é uma cidade que hoje tem capacidade de investimento e consegue contrair crédito, consegue pegar empréstimos. E não existe no Brasil a possibilidade de tu investir muito sem empréstimos, né, Kelly? É assim que se faz. É assim que se faz. Tem bancos de fomento, né? CAF, o Banco Mundial, o BIRD, ou seja, há mecanismos, né? Então, se dinheiro não tem, dinheiro há onde buscar. Então, também falta, às vezes, projeto, falta iniciativa. Então, ficar só dando uma desculpa de falta de dinheiro, às vezes, é pra quem não sabe o que fazer, entendeu? Não tem a solução. Ainda que a gente não veja, assim, grandes propostas inovadoras, vocês, claro que vocês não vão comentar especificamente sobre cada um, porque não é o nosso papel aqui, porque nós estamos à beira da eleição e a gente não quer influenciar o voto diretamente das pessoas que nos escutam. Mas vocês percebem, assim, que tem candidatos sérios, de fato. Eu digo, assim, bom, podem não inventar a roda, mas tem condições de fazer a roda girar melhor. Quer dizer, porque eu não quero parecer pessimista demais, quando a gente diz, não tô apresentando nada, que parece... Mas são bem intencionados em muitos aspectos, né? Pelo menos a gente não tem um Pablo Marçal aqui, né? É, é isso. Aventureiros, como a gente já viu em outros... Acho que essa é a palavra, assim, né? E personagens que simplesmente fogem ao processo... Folclóricos. Na linha Rinoceronte, como disse a Dione esses dias, é saudável que não tenhamos. Porque a gente produziu debates de alto nível, né? Falamos aqui do nosso, da Rádio Gaúcha. O debate da Gaúcha foi... Mas outros debates, né? E eu até tive uma curiosidade esse ano... Foi contigo que a gente tava... Com quem que é? Eu já não sei mais que eu falo tanto desse assunto. Que foram nichados os debates, né? Teve um debate daí pro sindicato, né? Foram mais específicos pras áreas. Eu achei muito interessante isso, né? A gente ter um debate no grande público, como a gente tem da Rádio Gaúcha. Isso é muito bom, né? Porque vai pegar um monte de gente. Mas a gente teve, assim, né? Daí foram discutir inovação lá no Caldeira. E isso conversa muito com a forma como a gente se relaciona hoje, né? Porque cada um vive. Dentro dessa lógica, a gente consome conteúdo nas redes sociais. A gente vive nas nossas bolhas, né? A gente tem dificuldade de entender pessoas que votam no Palmo Marçal. Porque a gente não faz parte desse grande grupo, dessa bolha. Mas naquela bolha... Então, esses debates, eu achei curioso isso também. Só como curiosidade, porque eu me lembrei disso agora. Que fizeram os candidatos conversando com cada um dos segmentos, né? Então foram a tal lugar e aí produziram. Não sei se é uma coisa que chegou mais pra ficar, assim, diferente do que a gente tinha em anos anteriores. Onde os debates dos grandes, dos veículos grandes, né? Que conversam com todo mundo eram mais a regra. Nós tivemos na última eleição um candidato assim, né? Meio que anti-candidato, enfim. Que usou a campanha toda pra atacar um outro candidato. Com quem ele havia tido no relacionamento anterior. Enfim, já passamos... Ah, pelo amor de Deus. Já tinha me esquecido. Já passamos a nossa cota. Eu acho que a gente teve muita sorte na seleção. Os quatro candidatos são muito sérios. Tem propostas. Tem ideias. Tem modelos diferentes de pensar a cidade. concepções políticas, ideológicas. Sim, mas tem convicções, né? Todos eles são muito sérios. Nos vices a gente tem dois neófitos aí, né? A Betina, o Vorme do Melo, que nunca tinha feito política, uma ex-militar. A Raquel Bombac, né? Do Novo também. Do Camozão. Mas a Tamiris Filgueira da Maria do Rosário é uma mulher de luta, sindicalista. O doutor Tiago também é um médico, atuante, né? Um médico social. E político. É, da Helena Brizola, político, com mandato, de vez vereador, deputado, enfim. Então, eu acho que nisso o Porto Alegre está muito bem contemplado, assim. Você pode discordar das ideias, das propostas, das linhas ideológicas, mas todo mundo ali é sério, sabe muito bem o que está fazendo, que está em que pese alguns exageros de retórica, que são comuns numa eleição, né? Como você era a fila da saúde de seis meses, quer dizer, vamos cobrar, né? Não, a intenção é ótima, mas como? É, mas temos uma eleição muito séria, né? Muito organizada. E outra coisa que eu queria, já que a gente está destacando coisas positivas, né? Que eu acho que é interessante também, é da gente ter, porque a política e a forma como é exercida a gestão hoje, dependendo dos votos e do loteamento, digamos assim, em troca de votos, pegar o exemplo do governo federal, né? No Congresso, a gente tem visto práticas e modelos, apesar de serem partidos diferentes, de serem políticos diferentes, muito parecidos, né? E aqui em Porto Alegre, guardadas as proporções, a gente tem modelos que fazem questão de dizer, não, o meu modelo é este, este, este. Ele é mais privatista. Ninguém tem vergonha de dizer exatamente o que é. Claro, né, obviamente que a gente sabe que é tudo com muita campanha, marketing, enfim, tem comunicação no jogo. Mas não, o meu modelo é este. Eu sou privatista, eu acredito em parceria público-privada. Não, não, eu acho que este modelo está errado. Isso eu acho muito saudável. Claro. E que bom que a gente consegue conviver, né? Porque aí tu vê, não, olha, eu prefiro este modelo. Ninguém pode dizer que foi enganado, né? Exato, está bem claro que são projetos diferentes e aí a gente pode votar com as nossas convicções. A democracia é isso, né? Da gente, daí vai ter um grupo que não vai se sentir contemplado porque prefere um outro modelo, mas estão expostos para a gente, né? Não tem o, tipo assim, a gente falou do Pablo Marçal, né? O que vai acontecer se ganha uma lição? A gente não sabe. A gente não sabe. Nem estou falando que é bom ou que é ruim, mas é essa falta de clareza do que é realmente. Mas aqui em Porto Alegre, sei lá, o modelo que é menos privatista, né? Ai, será que vai privatizar? Não, a pessoa não tem vergonha de novo, eu acredito mesmo. E da legitimidade para o futuro prefeito, né? Que ele explicou, ele disse. E bom para o eleitor. E se ele foi eleito, bom. Ele tem direito de fazer o que ele disse, né? Porque ele foi eleito, assim, dizendo o que faria. Isso, eu acho isso uma coisa para a gente destacar. Acho que a gente, o Fábio tem sorte em relação a outras metrópoles, né? São Paulo é que está mais gritante, mas evidente, né? A ponto de ter tido uma cadeirada, soco e... Graças a Deus, na Gaúcha não precisamos pregar cadeira, não. Não foi necessário, né? Teve ali acusações mais fortes. Mas falando nisso, Kelly, como é que vocês estão avaliando? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o uso das redes sociais por esses candidatos. Porque a gente viu esse fenômeno das redes sociais como algo muito nocivo, né? Do ponto de vista que o que gera engajamento, né? O que provoca, de fato, o envolvimento das pessoas, normalmente são conteúdos mais destrutivos do que construtivos. Mais críticos, agressivos, do que necessariamente propositivos, né? Vocês acham que aqui em Porto Alegre não foge a regra também? Eu acho que foi bem, mas eu acho que a grande contribuição para as redes sociais nessa eleição foi mostrar que as redes... Desfazer o mito que as redes sociais elegem candidatos. E o que elege candidato aqui? Tudo, né? Acho que trajetória, ideia e propaganda de rádio e TV. Porque se criou essa falsa ideia, sobretudo em 2018, de que a rede social elegeia candidato por conta do presidente Jair Bolsonaro, né? Que, enfim, tinha pouquíssimo tempo de rádio e TV. Mal podia falar o nome dele. Mas que era do ponto de vista de fenômeno político fora de série, né? Só que, primeiro, era uma onda gigantesca, né? A política tem essas ondas, um movimento que varreu o país de cima a baixo. Ele sofreu a facada. Ele ganhou muito mais exposição no rádio e na TV depois da facada. Porque ele estava sempre no Jornal Nacional, em todas as telejornais, todos os dias de noite, com uma ampla cobertura. E ali criou-se esse mito, né? Em cima do mito de que a rede social ganhava eleição. Bom, em 2022, o Bolsonaro teve um tempo de TV enorme. Porque o PL elegeu uma das maiores bancadas. Tinha um grande tempo de TV. Ele não ganhou eleição. E agora a gente está vendo candidatos, por exemplo, como o Flávio Marçal, o grande fenômeno dessa eleição, que não tem tempo de rádio e TV, só tem redes sociais. Ele explodiu no início da campanha, cresceu muito e estagnou. Quando começou a campanha de rádio e TV, ele não cresceu mais. Ele parou. Aí ele começou a depender dos debates. Aí como os debates... Começa a campanha, tem vários debates. Aí ele deu um salto. Aí depois tem um tempo ali que é uma entre safra. Ninguém faz debate. Ele começa a fazer debate de novo no final da campanha. Nesse intervalo, sem debate, ele desapareceu de novo. Aí quando voltaram os debates, aí veio cadeirada, aí veio soco. Por quê? Porque ele teve que polemizar. Ele teve que criar algo, conteúdo, para viralizar nas redes sociais. Então, aqui a gente tem um candidato que não tem tempo de rádio e TV, Felipe Calmozato, que é muito bom de redes sociais. O novo domina as redes sociais. A linguagem jovial, rápida, de engajamento forte. Vai muito bem. E ele estagnou nos 3% e não saiu dali. E, então, mostra a força da televisão. O prefeito Sebastião Mello, que tem 5 minutos e 20, um latifúndio, mais da metade do tempo de TV, cresceu com a televisão. O índice de pessoas que estavam votando nele e tinham convicção, diziam que não iam mudar de voto, cresceu também. Ou seja... E a TV tem força ainda. A TV tem muita força. Eu acho que mais do que a propaganda é as inserções. Eu vou só discordar um pouquinho do Fábio, porque eu acho que as redes sociais... Eu não sei se elas... Acho que ganham, perdem a eleição, não sei. Mas eu acho que, no caso do Pablo Marçal, ele foi vítima... Estou usando com cuidado essa palavra... Das redes sociais também. Por quê? Porque a cadeirada... Ninguém viu o debate da cultura. Quer dizer, nós, talvez, né? Vou perguntar o que eu vou fazer. Levanta a mão. Então, quem estava assistindo da Baixa da Cultura? Não, não estava. Eu também não estava. Claro que ninguém. Eu fiz isso numa plateia, numa palestra que eu vou me dar. Falei, quem assistiu da Baixa da Cultura? Ninguém levantou a mão. Eu estava assistindo na hora. Eu falei, quem viu o vídeo? Todo mundo levantou a mão. Porque isso hoje reverbera muito rápido. E por que eu disse que ele foi vítima? Porque, lembra, PGN? Nesse dia, assim, logo na manhã seguinte, a gente ouviu o Pedro Dória. E ele disse assim... E a gente, fazendo aquele raciocínio equivocado, como disse o Fábio, ele disse, ah, foi baita jogada, porque não sei o quê. Porque ele virou assunto. E o Pedro disse assim, não, não. Aquela pesquisa que é quando... Aquele imediato, né? As reações de quem está vendo ali, que tem o vidro. As pessoas disseram... É, sabe? Que é do momento ali, percepção. As pessoas acharam que ele provou. Foi demais. Isso. Aí ele se queimou. Exatamente. Mesmo o público dele, né? Mesmo o público dele, que era homens de uma idade tal, classe média... A gente passou da... Não, e a defesa da honra para esse público é muito importante. Então eles acham que o Datena, de alguma forma, respondeu como tinha que responder. Então eu acho que isso ter se espalhado para pelos... Porque foi pelo... Estava no WhatsApp de todo mundo, no Instagram. Isso que não tinha Twitter, né? Nós estamos em Twitter ainda. Pô, libera aí, Xandão. Mas então eu acho que isso, de alguma forma, pulveriza, para o bem ou para o mal. Mas eu concordo absolutamente contigo na história da TV. E aí vai um elogio, porque a campanha do Sebastião... Isso que eu ia perguntar. Vocês olham o horário eleitoral, vocês assistem. E as inserções, que é isso. Inserção, né? Para quem não manja. O tempo, isso também. Ah, mas a aliança não é mais importante, porque temos... Não, mas a aliança vai determinar. Ah, quantas inserções tu tem? Então, eu estou fazendo um programa lá na rádio com o Fábio, com a Ju, com o PG. No intervalo, quando eu digo, vamos aos comerciais, entra, por exemplo, dez propagandas do Melo e uma da Maria do Rosário. 1.700 a 900 a 800. É, é, é quase o dobro do Melo para o Rosário. Então, assim, tu ouve Melo o dia inteiro, né? Só para dar um exemplo aqui. Isso é a lei, tá, gente? E tu acha que a forma de expressão... O marketing dos candidatos está bom? O Melo acertou? Acertou. E eu não sei se eu deveria contar essa história aqui. Desculpa, agora eu vou contar, porque é um bastidor. Que é o seguinte, tem um grupo... Como é que eu falo sem entregar? Mas tem um monte de gente no grupo, então a história vazou para alguém, né? Tem um grupo que é um grupo de apoiadores... Não é de apoiadores da Maria do Rosário, mas de pessoas da esquerda, tá? E eu sei que rolou nesse grupo um vídeo que era para mandar para o pessoal compartilhar, sabe? Por exemplo, a gente recebe muito vídeo de vaquinha, né? Ah, pode compartilhar, me ajuda, tu tem alcance. E aí pediram para essas pessoas que tinham alguma influência para compartilhar esse vídeo de apoio da Maria do Rosário. Eu não sei o que é que tinha gravado, tá? Vamos botar alguém famoso, cantor, sei lá. Chico Buarque. Vamos botar que é o Chico, tá? O Chico Buarque gravou o vídeo, vamos compartilhar o vídeo. Uma pessoa pediu para os demais artistas, integrantes desse grupo. E a pessoa respondeu, Pô, pessoal, a campanha do Mello tá maravilhosa. Eu tô assim, poxa vida, eu sei, o Chico é muito legal, mas a campanha do Mello, aquela do chapéu. A do chapéu, né? A do chapéu, nós precisamos mudar, nossa campanha tá muito parada. E aí ficou um climão, ninguém respondeu. A campanha do Mello acertou em quase tudo, né? Os jingles, tá melhor, vai melhorar. Chinelão de ter se apropriado, de ter um pejorativo chinelão. E dizer, eu sou do povo, se isso é ser do povo... A defesa prévia da enchente. Isso, esse ponto que o Fábio falou, assim, eu também sublinhei, que é começar pelo que... Porque quando alguém te bota um apelido e tu não quer esse apelido, o que que acontece? Vai colar. É aí que pega. Mas se tu fala assim, ah, realmente, eu sou isso. A gente fala muito sobre um colega nosso que pega as suas vulnerabilidades e pega pra si, ah, eu sou mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele fez isso, assim, né? A campanha dele, entendeu? Vou me apresentar, olha, é verdade. Isso foi dele, sabia? Ah, foi ele? Foi dele, era o primeiro começo de campanha, ele tava indo, caminhando pelo centro, ali até a frente do mercado público, e as pessoas gritaram na janela, Melo Chinelão, Melo Chinelão. Aí ele subiu no carro de som, acabaram de me chamar de Chinelão aqui, mas eu sou Chinelão mesmo. Se o Chinelão é quem tá com o povo, é quem tá com vocês, é quem tá na vila, é quem tá no barco. Sim, é o que ela ressignifica, né? Total. Pegou pra dia. Os caras olharam ele falando aquilo, meu Deus, vamos usar isso. Não, é muito inteligente. Partiu do candidato. E o chapéu e tal. Sempre parece que, claro, que é fundamental o candidato ter proposta, e ter alguma coisa que seja mais racional. É uma comunicação. Mas tu tocar no emocional, o Sartori fez isso no Sartorão da Massa, vocês lembram? Exato, é. Mas vocês acham que os outros estão falhando nisso? Os outros não estão conseguindo? A Massa, tipo, foi uma coisa criada, né? Um personagem criado. E o Melo... O Melo, justiça seja feita. Tu acha mais autêntico. Ele é mais autêntico. Ele é da... Ou se é autêntico é muito bem criado, porque faz quatro anos, né? Porque todo o governo, logo na saída do governo, ele já usava esse chapéu, não é uma coisa eleitoral, assim, né? Não é um produto de marketing pra agora. Mas os outros candidatos, vocês acham que falharam nisso? Não consegue ter um apelo um pouco mais emocional? Eu acho que a Maria do Rosário, numa coisa da campanha, eu acho que até eles já entenderam. O Fábio pode dizer melhor que escreveu o reportagem. Eu quero te encomendar uma pergunta de uma reportagem tua que eu li sobre o PSDB não estar engajado na campanha da Juliana, os vereadores. Então deixa essa pergunta aí. Mas eu acho que a campanha da Maria do Rosário, e eu entendi, eles quiseram pegar essa rejeição que ela tem, então trazer uma imagem mais suave. Daí ela se torna uma coisa que... Não é que ela não é, mas fica pasteurizado. Agora ela tá dizendo, não, não, eu sou do PT, o PT não é privatista, a gente acredita na coisa estatizada e tal. Ela tá mais, assim... Convicta. Tipo assim, ela tava de blazer azul, agora ela tá de blazer vermelho. É, é verdade. E quem quer votar comigo, eu sou essa aqui. Vota em mim, porque eu sou... E tinha também uma história dela, eles usaram o nome Maria, né? E não Rosário. O Fábio que eu não sou sobre isso. Ela é conhecida como Rosário, né? É o Geraldo, né? O Geraldo. Geraldo. Isso é um... Quem que é Geraldo? Um conceito da campanha pra tentar, logo no início, né? Pra tentar diminuir a rejeição, só que, pô, é o nome da pessoa, né? Então, é um dos equívocos que os próprios estrategistas lá hoje reavaliam, assim. Não é a primeira vez, né, Fábio? A Maria do Rosário, em outras vezes que ela concorreu ao prefeito, usou Maria. Contra o fogácio era chega de José, agora é Maria. É, e ela diz que, ah, é o meu nome, eu chego nessa comunidade, as pessoas me chamam. Gente, mas, né, é que nem te chamar o Tarso de Genro, o Olívio de Dutra. Não funciona. Não funciona. E, e... E ela começou muito naquela coisa de se apresentar, eu sou professora, eu vim de Veranópolis, eu sou muito católica, etc e tal. E eu acho que isso ocupou muito tempo da campanha, né? A gente teve uma peça agora há poucos dias que ela explica o que é os direitos humanos, ela fala que a vida dela é toda dedicada aos direitos humanos. Uma peça toda concebida para diminuir a rejeição e que funcionou muito. Funcionou nas quales, previamente, em grupos focais, funcionou quando eles levaram ao ar e muita gente se perguntou assim, gente, por que a gente não usou antes, sabe? Ela não está fugindo de quem ela é. Ela está assumindo e explicando o que é direitos humanos porque... Porque é criança, porque é mulher. É que direitos humanos é defender bandidos e tal. Gente, defender direitos humanos é defender as fragilidades maiores, as violências, as agressões. Todo mundo um dia pode ser vítima de um problema desse, entendeu? Sabe, Fábio, que eu cheguei a ouvir de dois candidatos a vereador, não vou dizer o partido, mas que estão associados à campanha da Maria do Rosário, que eles estavam com dificuldade de fazer campanha para a Maria do Rosário em algumas comunidades, enfim, porque achavam que era muito grande a rejeição a ela. Perfeito. Então isso também, isso dificulta muito, né? Se os teus candidatos a vereador não estão fazendo campanha para ti, é muito mais difícil de tu conseguir penetração em determinadas regiões da cidade. Isso tinha na campanha do Melo, muitos vereadores estavam com receio por causa da enchente. Teve também, em alguns bairros, especificamente. É, em Sarandi, rejeição absurda. O Maitá, talvez. O Melo chegou aí no Sarandi, teve várias, né? Não foi bem utilizado lá. Então, só que aos pouquinhos a campanha começou a andar, entendeu? A campanha evoluiu, o índice de voto cresceu, as pessoas começaram a acolher ele mais, e os vereadores se sentiram mais à vontade. Mas são os problemas de rejeição das candidatos. No caso da Juliana, que tu escreveu, é porque os do PSDB queriam estar com o Melo. É, porque ali tem uma relação de quatro anos de governo, né? O presidente do partido em Porto Alegre foi vice-líder do governo Melo na Câmara, ajudou ele nas CPIs que tiveram, né? Sobre a corrupção na ESMED, outro tema que foi... Passou ao lado, né? Um passão, praticamente, na eleição, né? Um pouco se aprofundou. E eles não queriam nem que tivesse candidatura própria, né? Quando tentou se construir ali o Marquesã, o Marquesã, eles já eram contra. E não estão pedindo campanha para o Bolsonaro. Não estão pedindo voto, não estão engajados. Quando chegou o governador Eduardo Leite, gravou, o pessoal do PDT, bom, agora pode ser que a gente consiga atrair esses caras. Mas não, teve candidatos a vereador. Um deles, vereador com mandato, disse para dizer que o Melo foi na festa de lançamento da candidatura, ou seja, eles estão tentando aproveitar. Até porque o Melo tem mais tempo de TV, a colegação tem mais dinheiro. Não que isso vá respingar para eles, mas eles acham que é mais fácil para eles vincular a imagem deles ao Melo, porque ficaram quatro anos no bairro, levando o prefeito lá, levando o secretário. Ah, eu estou com problema aqui, está com a minha rua, precisa asfaltar. Aí o cara, o vereador, consegue levar o secretário, então a vinculação seria mais fácil, entendeu? Do que vir agora com uma... Passou quatro anos, trazendo o secretário aqui, mediando lá, intermediando as minhas demandas na prefeitura, e agora chega com outro candidato. Outra, entendi. E o marketing da Juliana? Essa associação ao Brizola e tal, o que vocês acham? Acertou, não acertou? Ela começou com uma campanha muito conceitual, né? Falava pouco nela, e falava mais no confia, naquela coisa de ser uma terceira via fugindo da polarização, a questão do diálogo, conversa com o governador do Estado, conversa com o presidente da República, coisa que os dois teriam problemas. Uma coisa meio rigoto, assim, né? É, ela explora, tipo assim, a Maria do Rosário não conversa com o Eduardo Leite, o Mello não conversa com o Lula, eu converso com todo mundo. E... se chamando de Brizola também, né? Abdicou do nome, em função do sobrenome. A campanha tem dito, agora é a hora de Brizola. É, exatamente. O início passou, parecia meio equivocado, assim, mas deu certo, né? Ganhou tração, não sei se pela rejeição da Rosário, enfim, mas ela foi a que mais cresceu, e, bom, tá ameaçando aí, né? Chegar no segundo turno. E eu acho, falei isso no Zona Eleitoral, eu acho que ela melhorou. Ela melhorou. Porque no primeiro debate da Rádio Gaúcha, ok, era o primeiro, né? Até o próprio Mello e a Rosário, que tem cancha, assim, né? A diferença foi gritante. Mas foi gritante. Pra mim, assim, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Ela tava, claro, com treino, com comunicação, mas ela conseguia enfrentar o prefeito em vários temas que o deixaram desconfortável a ponto de ele, né, entrar pro ringue junto, né? Isso, isso. Chamou ela de prefeita, né? É, ele terminou. Ninguém falou isso, né, Fábio? Eu fiquei também, terminou, ninguém falou isso. Ele terminou chamando ela de prefeita. Mas ele conseguiu, ela conseguiu melhorar a ponto de... É verdade que, né, tem coisas ainda que eu acho que ela não respondeu a minha pergunta, por exemplo, né? Que eu pergunto aqui, que ela faria se desse o que procode de novo, quais seriam as três medidas de imediato, de pronto, que ela tomaria. Mas ela já tava com um pouco mais de cancha, de ringue, né? Eu e o Fábio somos os que defendemos que debate é pra isso mesmo, né? Porque a proposta é plano de governo. Não, não é excludente, né? Não, mas é... Tem que mostrar que é melhor que o outro. É tu jogar no erro do adversário. E ela incomodou ele, assim, no sentido de dizer assim, ó... Mas o senhor fica botando a culpa até na mãe do Badanha? E aí todo mundo... Opa, mãe do Badanha. Ela conseguiu usar elementos que comunicam com quem tá assistindo, né? A ponto dele responder... Ah, a senhora é candidata de Copa do Mundo, de quatro em quatro anos. No primeiro debate, ela tava com muita dificuldade de se expressar. Nossa! Tava lendo as perguntas. E ela melhorou muito. Isso, isso. Eu acho que ela melhorou. A campanha também... Eu acho que a campanha dela é boa, sinceramente. E algumas das críticas mais fortes ao prefeito partem dela e não da Rosário, né? É, é. E sobre o Camosato, eu queria que vocês analisassem um aspecto específico. A gente vê que depois do fenômeno Bolsonaro em muitas cidades, em muitas eleições, muitas, não foram tantas desde que o Bolsonaro se elegeu presidente, mas a gente tem visto que muito eleitor escolhe o seu candidato a partir daquele que se coloca de maneira mais anti-esquerda, né? Perfeito. Isso em várias cidades a gente viu. A própria eleição pro governo do estado também. E aqui me parece que Camosato tentou de alguma maneira ser esse cara, embora ele não tenha ele não tenha característica o Camosato na maneira de falar de ser uma pessoa agressiva. Mas o discurso dele, né? Que ele passa muito por isso. Então ele levantou a questão da Venezuela várias vezes, com a manhã do Rosário. Maioridade penal. Maioridade penal. Quer dizer, ele traz esses temas mais ideologizados e menos locais. Talvez seja o que mais faça isso nessa campanha. Mas ele, aparentemente, pelas pesquisas que a gente vê, ele não é alguém que tenha subido de maneira relevante ou expressiva. O que vocês acham que aconteceu? Isso é um sinal de que talvez a sociedade esteja menos afeita a esse tipo de discurso ou não necessariamente é uma questão específica aqui, onde fica polarizado entre Melo e Rosário. Eu acho que o Partido Novo é uma coisa rara no Brasil. É um partido, assim como o PT na esquerda, o Partido Novo é um dos únicos que tem um ideário, que tem uma espinha ideológica, que tu sabe o que pensar, o que esperar daqueles partidos. Os outros todos, né? Se tu perguntar hoje o que o PSDB pensa da reforma da Previdência, da reforma da Previdência, ninguém sabe, o MDB, né? Todos eles, o próprio PL tem uma agenda bem difusa, né? É muito mais uma agenda moral de costumes do que uma agenda de soluções, de propostas para o país, assim. O Novo tem isso muito claramente. Mas eu acho que o Novo não soube apresentar isso nessa eleição. Acho que ele ficou parecendo muito mais uma linha de apoio do prefeito Melo, né? Pela postura até no primeiro debate, depois, do que fazer a própria campanha. Outro problema que eu acho no Novo, que eu verifiquei na minha visão, na minha ótica, é que ele ataca tanto o PT que às vezes ele parece um anticandidato. Quer dizer, ele não fala dele, do que ele pretende resolver, embora tenha propostas para tudo. O Camusato Novo tem propostas para quase todos os setores da cidade, seja do meio ambiente, ao desenvolvimento urbano, à educação, à saúde. Mas ele tem uma preocupação debatendo o PT, batendo o PT, batendo o PT, porque isso rende engajamento, isso rende ideologicamente para ele, que esquece de apresentar as próprias soluções. Então, meio que se torna um anticandidato. Você tem razão, um candidato tem conteúdo, mas que muitas vezes a impressão é de que ele deixa esse conteúdo de lado um pouquinho para entrar nessa questão mais ideologizada que não está funcionando para ele. Eu acho que vale, é válido tu perguntar sobre Venezuela, porque tu tem que entender quem é aquela pessoa que está ali tudo sobre o que ela pensa. Mas se tu vai para lá e tu fica só falando nisso e tu não tenta desgastar as pessoas por outras coisas, como são os problemas reais da cidade, então aí o cara, sabe, eu já sei que ela é do PT, que ela não ataca a Venezuela, eu quero saber da enchente, da saúde, da fila. eu acho que esse negócio da Venezuela é uma bobagem, a gente está numa disputa para a prefeitura, o que é saber isso? Exato. Eu não sei, talvez se ele falasse as propostas dele seria mais fácil. Eu acho que é do jogo, eu acho que faz parte. Eu acho que é do jogo, mas eu acho que é muito mais importante ter outras coisas. Mas não tem dúvida, Aí tu não tem tempo de rádio, tu não tem tempo de TV, tu está lá no debate, por exemplo, ele já não vai participar do debate da televisão, né, então tu não, tu tem, tu, tu, é o teu único espaço de maior vitrine ali, sabe, em vez de tu te vender, tu fica preocupado em desgastar o outro, eu acho que tem que desgastar o outro, mas se tu não aparecer, não adianta. E eu acho que aqui em Porto Alegre, né, não sei em outras capitais se a gente conseguiria fazer essa análise, mas aqui, o bolsonarismo e a direita ou a extrema direita, como a gente quiser chamar, o Melo, ele não esconde que ele, que essa, isso está no escopo dele. Então, não há dúvida desse grupo. Ela também não mostra. ele não pode fazer. Bolsonaro é ausente da campanha. Mas assim, a gente sabe que o PL, que a vice dele é do PL, que tipo assim, que o Ricardo Gomes é o vice dele atual. Mas ele não escancara, é verdade. Tá, ele não bota uma camiseta do Bolsonaro, mas o Bolsonaro veio aqui, entendeu? Tipo assim, só na convenção. Mas o cara que, Fábio, pensa assim, o cara que é Bolsonaro, tá? Ele tem alguma dúvida se ele vota no camiseta ou no Melo? Eu acho que não. É, eu acho que a ampla maioria vota no Melo, mas tem voto. Tem voto no camiseta. Porque o Novo tem tudo isso que o Fábio falou, mas o Novo também tem essa linha, né, do costume, do, eu falo contra o Todes, né, contra o, não sei o que, o hino nacional do Filhos. Então assim, o, eu tô rindo, mas é sério, eu acho que esse grupo, que é o grupo que assim, a gente tem que evitar o comunismo, né, a enchente é horrível, mas pior é o PT. esse tipo de pessoa que raciocina assim, não tem dúvida de que tem que votar na cabeça, no raciocínio deles, que tem que votar no Melo. Então nem cogita passar pro camiseta. Ao contrário, quem tá no camiseta cogita fazer o voto útil. Mas pra o cara cogitar e votar no Camosato, o Camosato tinha que ser, tinha que ter se tornado um candidato relevante, competitivo, né, tinha que ter 10, 15%, como a Juliana Brizola. Tem muita gente já, e eu vejo isso em pessoas, como é que você diz, a pessoa de esquerda pragmática, não tão ortodoxa, que olha, se a Juliana é a única que ganha do Melo no segundo turno, eu vou começar a votar. Muitas pessoas já começando a cogitar a votar na Juliana Brizola no primeiro turno já, porque no segundo turno o Melo ganharia da Juliana, da Maria do Rosário. Então, pro o Camosato atrair esse voto, que teoricamente por gravidade seria dele, ele tem que se mostrar competitivo. Se ele ficou ali patinando uns 3%, né, vamos resolver aqui porque aqui vai ganhar. Mas aí eu tenho uma teoria também de que quando se lança uma candidatura dessas, na verdade, tem uma estratégia que é importante de fazer bancada, né. Na verdade, tu tem uma estratégia importante, né. Isso caberia em um outro podcast pra gente explicar como funciona o sistema de votos, né. Porque daí a legenda ganha votos e aí tu consegue fazer mais pessoas. Porque agora eles precisam não só de vereadores, né, como de deputados, deputados, porque eles precisam do fundo, porque eles usam o fundo, né. Isso ficou muito claro tanto que eles dispensaram o marqueteiro, né. Eles contrataram o marqueteiro, o Gabriel Correia, fez todo o primeiro passo da campanha, planejamento estratégico, marketing, jingle, e aí quando foram renovar pra segunda parte pra tocar a campanha realmente, aí não, 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 não vamos gastar com o Camosato, vamos gastar com os vereadores, porque depois tem que eleger deputado em 2026. Isso, essa é a estratégia que tá parte do jogo também, né, você tem que entender. Vence a cláusula de barreira, né. Como a gente ouve que o Bolsonaro tem dito que quer fazer mais mais do que ganhar governos, do que ganhar, ele quer ganhar senadores, né, pra poder depois fazer um embate com o STF, é estratégia, né, você vai ter mais vereadores, vai ter mais deputados, vai fazer mais bancada, porque depois na distribuição lá do, vai ser importante. Se o Chuca Mozar tivesse tempo de rádio e TV, que não tem por conta da cláusula de barreira porque não elegeu deputados em 2022, teria um desempenho muito melhor nas pesquisas, ele é bom de TV, ele tem carisma, ele fala bem e ele tem propostas pra tudo, pode concordar ou não com ele, mas ele tem resposta pro que for perguntado. Então, é em função disso que o Novo tá caminhando, o Novo caminha pra fazer bancada em 2026, pra poder ter tempo de TV, ter fundo eleitoral e aí ter candidaturas competitivas em 28 e 30. Pessoal, pra gente encerrar, vocês acham que vai ter segundo turno? Sim. Vai ter. Se me perguntasse semana passada, eu ia te dizer... Talvez não. Não, agora eu acho que sim. Eleição tudo pode, né? Enquanto não abre a urna, é complicado, né? É por isso que eu perguntei o que vocês acham. Não, isso, isso, nós estamos em 24, em 22, gente, isso é recente, em 22 nós ficamos com a urna até 89, 90, 91%, 92, 92, 93, a gente não sabe. Nós ficamos até a última urna, o Brasil inteiro já estava aqui, ó, deu isso, deu aquilo, e nós ficamos assim, quem que vai pro segundo turno, quem que vai pro segundo turno, quem vai pro segundo turno? Que loucura, né? E as pesquisas não tinham mostrado exatamente da maneira como foi. Porque elas captam foto, né? É, tem razão, porque foi um movimento muito em cima também da votação. Um pouco disso que o Fábio falou, ah, tem gente já cogitando trocar o voto. E a troca de voto, claro, claro. E isso aconteceu naquela eleição, porque viram que o Edegar começou a crescer, opa, tem chance de... Vamos tirar o Onyx do segundo turno. As pessoas fizeram esse raciocínio, sendo que não sai nenhum voto do Onyx, né? Os do Onyx continuaram ali. Saiu do Leite e foi pro Edegar. E aí, os dois dividiram voto e quase que um não vai. O Leite perdeu muito voto de pessoas que queriam tirar o Onyx do segundo turno ou o preto do segundo turno. Exatamente. Bom, então, princípio... Vamos aguardar, né? Vocês têm essa impressão de que teremos o segundo turno. Se tivermos, vocês voltam? Sim, claro. Vamos fazer mais uma rodada. Vamos pensar, querido. Enquanto aquele... Bem conversadinho. A gente fica por aqui. Tchau, Ju. Tchau. Muito obrigada, tá? Coisa boa. Tchau.